Oi, 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 vem pra quebrar, com tudo vamos dançar, com tudo Oi, 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 seja moreno, loira, vem balançar, com tudo Oi, 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 vem dançar comigo, seguindo meu ritmo, quero ver balançar Tô dos lado a lado, vai ser toda noite, vem dançar até cansar Mexe, remefe, se quer uma loucura, vem ao meu lado, fica parado Mexe com tudo, se quer uma loucura, vem ao meu lado, fica parado Oi, 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 com tudo vamos dançar Com tudo oi, 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 oi Seja moreno, loira, vem balançar Com tudo oi, oi, oi Vem dançar comigo, seguindo meu ritmo Quero ver balançar Todos lado a lado, vai ser toda noite Vem dançar até cansar Neste remédio, que é uma loucura Vem ao meu lado, fica parado Mexe com tudo, que é uma loucura Vem ao meu lado, fica parado Oi, 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 oi Em dor a quebrar, com tudo oi, vamos dançar Oi, 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 oi Seja moreno, loira, vem balançar Com tudo, oi, 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 vem pra quebrar, com tudo vamos dançar Com tudo, oi, 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 seja moreno, loira, vem balançar Com tudo, oi, 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 vem dançar comigo, seguindo meu ritmo, quero ver balançar Todos lado a lado, vai ser toda noite, vem dançar até cansar Mexe, remexe, se quer uma loucura, vem ao meu lado, fica parado Mexe com tudo, se quer uma loucura, vem ao meu lado, fica parado Oi, 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 vem pra quebrar, com tudo vamos dançar Com tudo, oi, 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 seja moreno, loira, vem balançar Com tudo, oi, 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 vem dançar comigo Vem dançar comigo